Começando nossa agenda de hoje, terça-feira à tarde, estamos aqui com ele, o Magnata dos Bitcoins, Renato Trezoitão. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Magnata é o outro que a gente gravou hoje, né? Ali tem mais Bitcoin que eu, comprou antes de mim, não é isso? É, aquele ali foi 2013, né? É, miserável. E Paulo Cogos, seja bem-vindo aqui de novo. Muito obrigado, Junior. Grande honra estar aqui com você, com o Trezoitão e com a nossa audiência. Já fala aí logo, o que é isso aqui, velho? Seu nome mudou agora, é Paulo Cogos 44038, seu nome, não é isso? Exatamente, agora meu sobrenome é esse aqui, ó. 44038, pra onde eu aponto? Ali, ó. 44038, esse é meu número como candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Por que isso? Duas vezes mais à direita, 44. Zero de impostos e armamento com cidadão é 38. Mas ficou bom. Não, mas ficou bom. Ficou bom, ficou bom. Beleza. Temos alguma pauta aqui, a gente vai ficar discutindo notícias. Será que a maioria da galera que tá assistindo aqui assistiu o Pânico, não? Eles assistiram o Pânico, será que a galera que tá assistindo aqui viu o Pânico? A galera que veio aqui, veio por causa do Pânico, vocês estavam assistindo o Pânico. Resume aí pra gente, como é que foi o Pânico hoje? Rapaz, eles me chamaram lá. Começou falando da Brasil Paralelo, o que mais? Eles me chamaram lá pra dar uma Red Pill, mas quem deu Red Pill foi você, não é isso? E ninguém respondeu a minha pergunta. Ninguém respondeu. Eu perguntei, vocês sabem dizer o nome de uma mulher com pai e homem que é a PAN? Foi Silêncio e o Sepulcral, não é isso? E qual foi a pergunta que você fez, que foi Silêncio e o Sepulcral? Eu cheguei lá no Pânico, já que era pra falar de polêmica, né? Queria saber qual daqueles caras casariam com uma paniquete. Cinco segundos de silêncio, né? É, os caras desconversou, todo mundo desconquete. Nenhum. Você não casaria com uma paniquete? De jeito nenhum. Por quê? Ué, não é sua aparência que importa, a licença também. Ela não pode se arrepender e tal, ou se batizar a zero quilometragem, não? É tudo uma questão de estatística. Poder pode, mas aí é uma questão dela com Deus, né? Nós vamos pela estatística. Pois é, o galo, né? Deus pode fazer uma galinha assada, não é a ideia do galo de Barcelos, né? Deus pode fazer uma galinha assada, cantar e voar, né? Mas nosso compromisso é respeitar a realidade, né? É aquela pergunta, né, Oitão? Você abre a porta e tem uma onça, né? Você fecharia a porta ou entraria no recinto? Pois é. Deus fala pra Madalena, né? Vai, não pegue mais, né? Vai e ache um atalho, não é isso? Eu acho que é por isso aí mesmo. Vai e ache um corno. Um corno. Coitada aí. Não foi isso que já fez isso, né? Foi pra Dutra, é, coitada da Dutra. Não, disse vai e não pegue mais, não é isso? Não é vai e ache outro, né? Hein? É. Bom, rapaziada, quem quiser participar da nossa conversa, mande seu superchat aí. Aproveita que a gente tá aqui hoje com o Renato Trezoitão. Vamos falar da nossa programação? Você que manda. Programação, hoje a gente tá aqui com o Paulo Cogos, a gente vai conversar um pouco sobre várias coisas aqui envolvendo o libertarianismo, falar sobre ANCAP, falar sobre o Estado, falar sobre PIX, tudo que você puder imaginar. E amanhã teremos também o Renato com o Sérgio Sacani, tá? E vai ser um pouquinho mais tarde, vai ser às 16 horas. Então amanhã às 16 horas o Renato Trezoitão e o Sérgio Sacani. Mas pra discutir tecnologia, demografia. Não é negócio de adulto, era de paniquete, a conversa com ele é outra, né, Islá? Conversa com ele é outra. De onde você tirou essa história de... E na hora que eu falei, e aí, Sami, você vai continuar pagando prostituta no PIX? Ele, não, eu não uso esses serviços, né, isso que é um primo, um tio, um amigo meu... Aí foi curto ali, mas teve vários cortes campeões ali, né, velho? Sim, sim. O quê? O cara deu uma gaguejada ali na hora de falar da prostituta no PIX. Pagaria prostituta no PIX? Não pode, né? Você vai continuar pagando, você vai passar a pagar no PIX? Bom, a gente quer saber, ô Cobos, seguinte, sua campanha começou e hoje você tá aí já na reta final, né? O que você tem sentido aí do povo paulistano que tá te apoiando? Muita receptividade das pessoas boas, honestas, trabalhadoras. Dos petistas vagabundos, não. Então eu já sofri até algumas agressões físicas. Por exemplo, outro dia veio aqui pra São Paulo o Milei de Floripa, o Adhemar Meirelles, que é candidato a vereador lá em Floripa. Se Deus quiser, vai ganhar também. É uma aliança que nós temos aqui. E ele veio lá com o Milei Móvel, participado fora a Xandão, carro conversível. Nós subimos lá no carro, pegamos a motosserra do Milei pra cortar impostos, pra cortar gastos do Estado. Saímos andando pela Paulista e fomos agredidos por dois militantes vagabundos do Hamas. Do Hamas? Do Hamas. Estavam com a camiseta do Hamas. Obviamente, apoiadores de terroristas, né? Terroristas. E fomos agredidos verbalmente, ameaçados de agressão física. Só que eu tava com a serra elétrica na mão. Falei, vem aí, né? Era uma serra de mentira, mas de longe não dava pra ver. Então, pra você ver aí como é que é a nossa exposição. Mas o que é que eles fizeram? Ficaram lá xingando e ameaçando, falando que iam nos matar. Rapaz, política... Tá todo mundo saindo na mão, todo mundo xingando, outro jurando de morte. Eu não saio na mão com ninguém, só dinheiro. Só dinheiro. Só saio na mão, só tem três possibilidades de eu sair na mão. E qual ano, Santos? Só tem três possibilidades de eu sair na mão. Legítima defesa. Estrito cumprimento de dever legal e dinheiro, não é isso? Não, bom. Quem fez o desafio e eu aceitei foi o Renato Moicano. Se ele tá precisando de dinheiro, é 10 mil dólares pra subir. O que ele tá precisando de dinheiro? Não sei, se ele tiver... Você sobe no ringue, só o jiu-jitsu, você morra na cara por 10 mil dólares? Claro. Qualquer um, não é isso? Claro. Então, qualquer um que goste de dinheiro vai, não é isso? Se ele não for, é porque ele não precisa de dinheiro, não é isso? É. Ou não? Concordo. Hein? É lógico, isso até eu vou. É custo-benefício. Pois é, custo-benefício. 10 mil dólares... Pra subir no ringue. Pra subir no ringue. Quem ofereceu não foi eu não, foi o Renato Moicano. Eu aceito. Do bolso dele? Do bolso dele. Entendi. Você acha que ele vai ganhar dinheiro ou perder com essa luta? Ah, não. Vendendo uns 100 dólares ali, ele vai vender umas 300 de entrada, velho. Vai ter pay per view, vai ter aposta, a galera vai apostar. O problema não é o que ele vai perder de dinheiro, é o que ele vai perder de saúde, né? Não, o Renato Moicano, que tá organizando. Então, mas aí você não vai bater nele no... Não, no jiu-jitsu a luta pode durar minutos. Pra lã do Santos, a melhor coisa que ele podia fazer era aceitar um desafio dele. Se ele ia continuar fumando quando ele tá fumando, ele ia continuar bebendo como ele tá bebendo. É capaz dos filhos dele ganharem 10 anos de pai dentro de casa ou não? Ia melhorar a saúde dele? Ele treinar 3, 4, 5 meses pra um negócio desse direitinho? Ele ia sair do sedentarismo ou não? Ele ia fumar 4 cadeiras de cigarro por dia? Não. Ia melhorar a saúde dele? Você começar a treinar, ganhar 10kg de músculo e parar de fumar 3, 4 meses, é uma probabilidade que você não volte a fumar, não é isso? É. Ia ser muito bom pra ele. Vai ser... Eu quero ajudar ele. Eu fui lá resgatar ele. Ele toma uma bomba ali, de repente, né? Eu fui lá... É isso. Se eu desse uma de marçal ali, levantasse e dissesse pra ele... Se você não é homem, você não é homem de dar. Ele ia dar ou não ia? Pois é. Meteu um soco na cara. E aí, o que ia acontecer? Eu ia receber uma medalha na Academia Nacional da Polícia Federal. Ia virar... Ia receber a medalha de Lula. Ia receber... Se duvidar, o STF inteiro ia assinar o cartão com flores e café da manhã pra mim. E eu ia ser tirado como um colaboracionista, um petista, não é isso? Não é isso? Não é isso? Você seria um herói do PT. Não é isso? Ia ser um herói do PT. É? É isso que você quer pra mim? Hein? É isso? Ali o culpado ali, ó. Vai morrer na cadeia, ficou aleijado porque... Mas você vai falar pra você. Não, eu acho bem melhor a ideia de você desafiá-lo pra ele treinar, pra ele ganhar em saúde e todos nós da direita sermos mais fortes. Você acha que... Eu fui lá salvar ele. O problema é que tem pessoas que você só recebe o que você tá aberto a receber. Inclusive, todo lugar que eu vou, eu falo, bicho, você tem mala direta? Cadê aqui pra falar aqui, né? Você tem mala direta? Você é influencer? Procure a Bybit. Procure a Bipa. Eles dão dinheiro, eles dão 100 reais pra cada cliente que abre a conta lá, bicho. O que que custa o cara... Tá no site do Banco Central. O objetivo do governo é não existir mais dinheiro físico em 2027. Não é 37, não. É 27. O Drex começa ano que vem. É três anos pra não existir mais dinheiro físico. Aí acabou. Quem não tiver Bitcoin não vai ter nenhuma liberdade financeira. Ou asset de outros países, né? Então, mas você viu que tem um projeto da deputada Júlia Zanatta pra proibir o governo de emitir essa merda, literalmente merda, de Drex, né? Ah, não vai pra lugar nenhum. É do interesse do governo arrecadar mais? Mas a maioria dos deputados querem que arrecade menos ou mais? Então, é do interesse do governo acabar com a nossa liberdade. Pois é. É do interesse do governo acabar com a nossa privacidade financeira. Exatamente. Porque o Drex é o primeiro passo pra implementação de um programa de crédito social. O primeiro foi o Pix, né? O primeiro foi o Pix, né? Isso foi a cabecinha. Agora é só enterrada. Realmente, o Drex seria ali um passo enorme pro fim da nossa liberdade financeira, da nossa privacidade. Com isso, eles podem implementar um sistema de crédito social chinês. Se você não for um aliado do governo, se você não corroborar todas as idiotices que o governo pregar, eles vão impedir você de comprar e vender como está na Bíblia. Aquele que não tiver a marca da besta será impedido de comprar e vender. Então, o Drex é demoníaco. Esse negócio de acabar com o cash físico é demoníaco. E você acha que o Pix colaborou pra isso também? Pro fim do dinheiro físico? Colaborou. Infelizmente, ele fez com que a sociedade ficasse acomodada na aceitação da perda da sua privacidade financeira. É triste, né? É. A maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Se você não for escravo pela própria natureza, aprenda a comprar Bitcoin e fazer autocustódia. Pode entrar ali, é arroba R38, TAO. Tem lá no link Trio. Se não se inscreve aí, minhahonra.net. Minhahonra.net tem livro grátis, livro ditado grátis, tutoriais. Tem a zorra toda ali. Obrigado por você me permitir fazer o meu jabá, viu? Pode falar, velho. Mas é jabá de coisa grátis, né? Tem o livro pago lá, tem suporte pago, mas o que eu tenho a lidar de informação, eu dou de graça, bicho. E o Bitcoin Blackpill? Deve sair semana que vem aí, tá na reta final. Qual que é a diferença do Redpill pro Blackpill? A Redpill é uma analogia com a Matrix, né? Sim. De você aceitar que a versão oficial da história não é verdadeira, não é isso? Você não viu o pessoal falando lá? Ah, mas a sua visão não é romântica. A visão romântica é o Bluepill, não é isso? É. Você não viu o cara falar, a sua visão não é romântica, que eu respondi. Amor romântico é satânico. É satânico. Da Romeu e Julieta foram para onde? Se aquela história fosse real. Para vala. Ah, uma deles ia para onde? Para o inferno. Para o inferno. Para o inferno dos infernos. Se matar porque não quer aceitar a realidade das coisas, é se rebelar contra Deus, não é isso? Iriam para o inferno. Eles preferiam um amorzinho romântico idiota do que Deus, do que o dom da vida. Pois é. Iriam todos herdenando o inferno se fosse real. A Blackpill... E pior é que tem casos reais. A Blackpill não é apenas a realização de que a versão oficial não é a verdadeira. Não é apenas você aceitar a realidade em relação ao que é confortável. A Blackpill é a aceitação dessa natureza, não é isso? Inclusive no masculinismo também, né? No masculinismo. A rédea é você aceitar a natureza masculina e feminina, a hipergamia e a poligemia. Não, existe moral humana, mas também tem a natureza humana. A natureza... Para o muçulmano, para o muçulmano e para o comunista, a natureza humana é boa. E você se torna mal com o tempo. Para as pessoas que seguem a Deus, ao Deus no Antigo Testamento, de verdade, a natureza humana é podre. E a gente se santifica com o tempo, não é isso? Exatamente, ela é decaída e nenhum homem é bom sem Deus. Qual é o cara que não quer? Qual é o cara que não quer ter harem, bicho? Qual é a mulher que não quer isso? Que não é hipergâmica? É da natureza humana, é isso, bicho? Nós temos que combater a nossa natureza. A moralidade é o combate, é o controle da nossa natureza. Se buscando nos santificar, não é isso ou não? Sim. A Red Pill é a aceitação com a natureza das coisas e a Black Pill, aí quando você não apenas aceita, não apenas entende que a versão oficial é mentirosa, como aceita e capitaliza com ela, não é isso? Capitalizar com ela. É isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. A nossa natureza sem Deus é decaída, podre, inclinada ao pecado. Os românticos, eles procuram negar a realidade e tentar mergulhar numa utopia, seja ela nos relacionamentos ou uma utopia nas artes, sem passar pelo ordenamento da matéria. E o que significa o cristianismo? É ordenar a vida material, a vida pessoal, segundo a transcendência, o que só consegue ser feito com a graça de Deus. O Black Pill no masculinismo seria coruja para lá, né? Coruja do cavalo para baixo, não é isso? Sim, isso é, assim vai. É isso. Mas é isso que eu estou dizendo. Quem tem um monte de ativos no país, quem tem ações, quem tem tesouro direto, quem tem renda real, quando assiste o Jornal Nacional, quando assiste a Record, ele fica feliz ou fica triste o que passa ali? Só passa notícia ruim para ele, né? Sim. Quem tem Bitcoin, bicho, dá risada. Pode fazer a merda que você quiser. Pode fazer a merda que você quiser, só vai fazer esse país ficar mais barato para mim, não é isso? Hein? Concordo. A única oposição real, a única oposição real é comprar Bitcoin. Quando o seu voto na urna não muda mais o país. Quando o seu voto na urna não muda mais o país. Isso já foi demonstrado no Public Choice há 70 anos. Quando o seu voto na urna não muda mais o país, os votos reais são com armas que eu não vou, não me chamem, eu não vou fazer guerra, eu não vou dar tiro em polícia nem em exército ou com os pés. Antigamente você tinha que tirar seu dinheiro do país. Hoje você consegue tirar o país do seu dinheiro. Compra Bitcoin e autocustódia. É só isso. Seu dinheiro não vai... Você assistiu a minha conversa com o Rocha e o professor lá católico? Ele não, eu não vejo relação lógica entre comprar tesouro direto e financiar o governo. Não vê? Não vejo relação lógica entre comprar ações de empresas que compram... Não, mas foi quem falou isso, foi o professor Marcelo. Ele não vejo relação lógica entre comprar ações de bancos públicos e financiar o governo. Meu Deus, velho. Não vejo. Eu digo, mas rapaz, esses bancos servem a quem? Quem indica as pessoas nesse banco? Porque ele paga imposto a quem, porra? É, tá financiando aborto, porra. Olha, não. O professor Marcelo falou isso? O quê? Ele tinha falado isso? Porque não vejo relação nenhuma entre ter um CDB, um tesouro direto e financiar boto. A gente não consegue concordar com o que não. Não, aí eu gosto muito do professor Marcelo, mas nessa eu discordo. Porque a hora que você compra títulos, por definição você está financiando do governo. Aliás, essa é a única razão pela qual ele emite títulos, meu Deus do céu. É. Não, mas qualquer... Com a compração do Banco do Brasil, você não aumenta o poder e o dinheiro do regime? Claro, você está emprestando dinheiro para bandido. Inclusive, emprestando dinheiro para uma entidade controlada, que eles botam o que eles quiserem para mandar ali, inclusive sai o dinheiro para onde eles quiserem. E todos os dias paga imposto para o regime, né? Você está emprestando dinheiro para bandido. Você investiria em um brega pedófilo? Você investiria em um puteiro de crianças? É isso. O que é mais imoral? A prostituição ou a castração de crianças inocentes? Não tem governo aí fazendo castração de crianças inocentes? Você investiria na Coreia do Norte? Você investiria em Cuba? Você investiria na Venezuela? Vale a pena investir em um país onde vale a pena ser vagabundo? Por que o cara não foi preso na cadeirada? Por quê? Ele foi preso ou não foi preso? Não foi. Não foi. Não foi. Se fosse o contrário, o Marcelo seria preso. É isso. Não, isso aí não tem a mínima dúvida. Por que ele não foi preso? Agora jogar a cadeira nos outros deixou de ser crime, é isso? Eu chamei ele de criminoso no meu vídeo. Falei, pô, você é um criminoso. Todo mundo viu você jogar a cadeira no cara. Não, ele é criminoso. E os responsáveis, os policiais presentes ali e de serviço, prevaricador, prevaricaram, não é isso? Prevaricador. Também são criminosos, não é isso? Sim, prevaricaram. Vai ter pade lá dentro para demitir os responsáveis por ele não ter sido preso? Quem era o responsável? Quem organizou aquilo ali? Não era servidor público? Não tinha dever de chamar a polícia comunicar o da voz de prisão ou não? Se ele tivesse feito uma piadinha de LGBT, ele sairia algemado de lá. Pois é, sairia algemado. Agora, uma agressão armada, aí não tem problema nenhum. Mas o que mais você conversou lá com? Porque a hora que você pega uma cadeira de ferro, ela vira uma arma, pô. É por isso que mesmo o Marçal não sendo anticomunista, mesmo o Marçal não prometendo nada de redução de Estado, inclusive prometendo coisas perigosíssimas, como ele vai meter câmera na cidade, que vai ser usado depois por quem entrar depois dele, mesmo assim, se eu morasse em São Paulo, eu voltaria nele. É por WLB. Você viu coisa pior que isso, Eitão? É eficientismo, né? Tem um candidatozinho a vereador, metido a libertário, que não é libertário porcaria nenhuma, que ele gosta de ficar empilhando copinho lá, e ele disse, vamos cortar os gastos inúteis do Estado e investir mais em câmera. Mas é aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Ele nunca nem morou aqui, porra. Nem nunca morou aqui, não é daqui. Chegou aqui por puro oportunismo eleitoreiro, pra prejudicar os libertários e os direitistas daqui, pra puxar voto lá pra... Ele vem residir aqui no limite ano passado? Ele nem vai ganhar, porque o partido dele vai fazer no máximo, estourando uma cadeira, que é a feminista da Cris Monteiro lá. Quem votar no cara, vai votar na Cris Monteiro finalmente. É, que é uma feminista que fica fazendo aquela porcaria, daquela patrulha Maria da Penha lá. Quem é Cris Monteiro? É uma feminista do Novo. Do Novo? É. O que é isso? O Novo devia chamar menos ovo. O que é patrulha Maria da Penha? É uma lei feminista que fica vendo lá quem deu cantado em quem nos barzinhos. Quer dizer, a polícia não tem mais nada pra fazer. Não tem bandido, não tem estuprador, não tem...